OLHA ISSO! QUE ISSO MANO? OS CA... QUE ISSO? NINGUÉI, ATIRA NELE MANO! Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, como vocês sabem, rolou um campeonato mundial que pegou vários times dos mais tops do mundo. O Nine participou. E eles ficaram em segundo lugar. Porque esse Russo aqui ganhou. Então hoje a gente vai reagir a uma gameplay do Russo. Eu vi pouca coisa dele jogando no campeonato. Mas ele é insano, velho! Ele é muito bom! Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí se você não é inscrito. Dá like e... Só bora! Ó! Dropou em Superstore marotão. Ele tá jogando solo. Eu não sei qual que é esse modo. Se é solo realmente. Ou se é solo duo, solo trio. Pelo que mostrou numa introduçãozinha ali... Eu acho que é solo trio, velho. Olha, ele já tá com... Ele já tá com loadout? Caralho! Mas já, mano? Nossa, essa pistolinha é muito boa, mano. Essa pistolinha é absurda, velho. Olha esses caras, mano! Que que é isso? Ó! Ah não, tá lagadão. Tá certo. Porra, achei que o cara tava parado ali fazendo nada. Nossa senhora, mano! Os caras são muito ruim, velho. Que que é isso? Tipo, ele joga muito, velho. Ele é absurdo. Mas os caras são muito ruim, velho. Que que é isso? Os três caras parados. Ô, não é possível, mano. Ó, um safadão ali em cima. Esse cara joga muito de car, velho. Ele joga muito. Ele é muito bom. Ele jogou de car no campeonato inteiro, velho. De car e as val. O cara ganhou o campeonato de sniper, mano. Vocês tem noção disso? O cara ganhou o campeonato jogando de sniper, velho. Esse cara é absurdo, mano. E por que que os caras tão parados? Nem ele não tá entendendo, ó. Por que que os caras tão parados? O maluco tá com... O maluco tá com o Zekeel. Já tem 106 vivos, velho. Olha isso, cara. Por que esse povo é tão ruim? Que isso? Mano! Os caras são horríveis, velho. O que que tá acontecendo? Ó. Não, não... Não dá pra falar que esse cara é ruim. Ele não é ruim, velho. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom mesmo. Ele acerta muito o tiro. Só que, tipo, junta... É o fato dele ser muito bom com o fato do servidor deles ser muito cotoco, velho. O cara é um deus. Aí o cara vira um deus. Olha isso. Caralho, mano. Ninguém nem atira nele, velho. Porra é essa? Olha! Olha! Olha isso! O que é isso, mano? Os caras... Que que é isso? Ninguém atira nele, mano! Por quê? Ninguém atira, velho! Essa partida aqui, ela é de julho, viu? Ela não... Ela não... Ela não é do campeonato, não. Talvez o servidor esteja um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Mais de boa. Tipo, um pouquinho mais difícil agora, porque a galera vai aprendendo a jogar, né? Mas, mano... Pelo amor de Deus, velho! Olha isso! Olha isso! Os caras vão estar agachados aqui, ó. Os caras vão estar agachados dentro dessa tenda. O que é isso? O que é isso? Mano... Ele desce na frente dos caras. Ele desce na frente dos caras, velho! Ninguém atira! O que tá acontecendo? Ah! Ah! Ele tá com 26 kills, mano! 26! Tem 72 vivos, velho! 72 vivos! Ah, não! Para, mano! Não, velho! Esse cara tá no easy mode! Tá no easy mode isso aí, mano! Ah! 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 Ou! Na moralzinha mesmo, não tem como falar que é a mesma coisa o servidor, velho! Não tem como! Olha isso! Os caras são totalmente away, velho! Os caras são... Os caras são muito... Muito away, velho! Os caras não fazem ideia do que tá acontecendo, cara! Não tem como! Cara, não tem lógica, velho! Não tem como! Não tem como! Agora, começou a chegar uns caras caçando ele, ó! Mas, mesmo assim, os caras ainda não... Ainda não tão tankando muito, sabe? O que? Ah, eu, mano! Olha esse cara! Ah! Ih! Uh! Mano! Ah, não, velho! Não, 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 não! Não tô tankando isso aqui, não! Não tô tankando isso aqui, não, velho! Mano, imagina o Nine jogando num servidor desse, velho! Oh! Pelo amor de Deus, mano! Olha isso! Olha esse cara restando o outro no meio do negócio! Tem... O quê? Uns 15 loot dentro de uma casa! Mano, ninguém atira de volta, velho! O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Eu nunca vi isso na minha vida! Nunca vi um jogo de jeito! Ninguém sabe atirar, velho! Aí, tipo... Mano, o cara é muito bom, velho! Mas não dá! Não tem como! Quer falar que isso aqui é a mesma coisa do servidor BR, velho! Ô, pelo amor de Deus! Servidor BR só tem doente, saca? Você não faz nada direito do servidor BR! É só os cara atraihardando assim, ó! Dando a vida! Parecendo que tá valendo 50 mil dol! Todas as partidas! Ó, tomando bala! Ah, tô correndo aqui no aberto! Tomando umas balas! Mas ninguém sabe atirar nessa porra mesmo! Vou continuar correndo aqui no aberto! Foda-se! Não tem lógica! Não tem lógica, velho! Que que é isso? Ou não? É melhor! Ah! Ah, não, velho! Ô, na moralzinha! Eu vou ver se eu consigo achar umas partidas mais recentes dele! Pra ver se o servidor tá do mesmo jeito! Vocês tem vontade de ver outro react dele? Numas partidas mais recentes? Porque, mano, não tem condição! Talvez em julho a galera não sabia muito jogar! Sei lá! Poucos meses de jogo! Eu não sei! Porque pra mim, em julho... O servidor aqui já tava tryhardão fudido, velho! Em julho! Eu não sei o que que tá acontecendo! O cara tá jogando de pistolinha dupla, levando o servidor inteiro, mano! Pistolinha dupla e car! Que viagem é essa, velho? O cara tá com 51 kills, gente! E tem 12 vivos! Nossa, ele é muito bom de sniper, velho! Ele é muito bom de sniper, velho! Esse cara, ele quase não erra tiro, velho! Ele é muito, muito bom mesmo! Agora ele vai pro canto, ficar de sniper e esperar os caras descer, quer ver? Essa é a minha primeira попытca! É a primeira vez que ele entrou nesse regime! Absolutamente a primeira vez! Ah, não, mano! Olha isso! Tô mantido dos dois lados agora, ó! E o outro cara? Cadê o outro cara que tava atirando nele lá de cima? Mano, what the hell, velho! Olha isso! Olha isso! Que? Ai, mano! Não tem lógica isso, cara! Tô indignado, velho! Tô indignado com isso aqui, cara! Oh, não é possível, velho! 58 kills! 58 kills de pistolinha e de car! Olha, é o seguinte! Esse cara joga! Ele joga muito, sabe por quê? As balas que ele acerta de sniper não é fácil de acertar! Esse cara, ele consegue ter uma precisão absurda! E ele erra pouquíssimos tiros! Não sei se vocês repararam, mas ele erra pouco tiro! Mas, mano... Que servidor é esse, velho? Que que é isso, mano? O cara deitou 58 bonecos de pistolinha, mano! Porra, é essa, velho! Se vocês quiserem mais um vídeo de eu reagir a uma partida mais recente dele... Talvez uma partida do campeonato... A gente pode pegar uma partida do campeonato e dar uma olhada! Se vocês quiserem, vocês comentem aí pra mim, beleza? Mas, é... Fazer o quê, né? Imagina o Ninetone Boys Narfão jogando no servidor desse aqui! O que que não ia dar? Ai, mas é isso aí! Comentem pra mim se vocês gostaram! Se vocês acharam ele bom! E é nóis! Tamo junto! Valeu! Falou! E fui! Tchau!